Fala aí pessoal, é o Gostinho de Volta aqui na área e sejam todos bem-vindos a esse vídeo. Roda a vinheta aí! Bom galera, aqui eu voltei, eu voltei aqui nessa parada de Max Gamer. Voltei, 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 eu voltei. E também voltei de viagem e também voltaram as minhas aulas, então voltaram tudo, tudo voltou, tudo voltou. E minha viagem foi assim, demais, amei a viagem, comprei muitas com parques em Orlando, Disney, Universal, eletrônicos, roupa, tudo, 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 tudo lá é muito bacana. Então eu tô aqui com o headset da Sony, com o meu microfone que eu não tinha me desapontado. Eu resolvi comprar o Kraken da Razer, o Kraken Pro e comprei, mas o meu computador está dando alguma interferência de problema e o microfone, ó, tá pior do que o da Sony. Então eu não tenho muito o que fazer, né, se não chamar o técnico pra ir ao isso que eu vou fazer e vai acontecer. Comprei também o Nostromo, o Nostromo muito bom pra FPS, amei, batalho assim perfeito, lindo, maravilhoso. Comprei também um controle dourado, um controle prateado. Comprei Bioshock Infinity, Mortal Kombat, Sonic, esse Sonic aqui que eu vou trazer o gameplay dele, que vem com os jogos antigos do Sonic, de Mega Drive e outros consoles da SEG, tá. Tem uma luz na minha cara aqui, que é a luz do iPhone. Comprei lá também. Não tô fazendo propaganda da Apple nem nada, só meu celular, tá. E galera, de verdade, desculpem ter saído nesse tempo. Como as aulas voltaram, daqui a três semanas eu vou ter provas trimestrais, que são aquelas provas ferradíssimas de caramba. Comprei também, galera, uma GoPro, onde vão ser gravadas algumas coisas. Eu vou postar no meu canal, vou bolar algumas coisinhas com essa bichinha aqui, pra vocês verem, é em ação. E galera, eu tô pretendendo trazer muita gameplay, muita, muita, presta atenção, é muita, né, porque é pouca é muita. Gameplay de League of Legends. Mas eu ainda tô vendo se isso vai dar certo, tô resolvendo alguns probleminhas aqui no meu computador, na escola, em um monte de caralhada de lugares. E eu vou ver se isso vai dar certo. E se der certo, cara, vai ser ali. Bom, galera, então, eu espero muito que dê tudo certo pro Max Gamer voltar e a Gozio de volta aqui na área com tudo. Vou trazer gameplays também de Bioshock Infinity, que é um jogo, assim, que eu achei esplêndido, extremamente lindo, maravilhoso. O que mais eu comprei? Eu comprei mais umas paradas que eu vou mostrar pra vocês futuramente no canal. E esse é o meu primeiro vlog, assim, que eu tô fazendo mesmo, na minha cara. É um videozinho bem rápido, avisando a vocês. Então, é isso aí. Então, se vocês quiserem, não precisa dar like nesse vídeo, mas se quiser, pode dar, porque até me ajuda, é melhor, claro. Não precisa, cara, é um video só, aviso mesmo, mas dá like aí se quiser. Dá like. É, bom. É, e tipo... Cara, é isso, cara. Vocês são feras. Pras pessoas que queriam que o Max Gamer voltasse, muito obrigado. Continuem assim, inscritos no meu canal, acompanhando, porque vai ter, vai ter. E eu queria agradecer também ao meu amigo lá, MyName, que me ajudou também. Algumas galeras aí que me ajudaram a fazer algumas coisinhas. E é basicamente isso, galera. Então, repito, muito obrigado. Acompanhe o canal que vai ter gameplay de League of Legends, vai ter gameplay de Pioshock. Eu tô montando uma super série League of Legends, Destima, que vai ser animal. Vocês vão curtir pra caramba, eu tenho certeza, porque LOL é o jogo, né? Comprei também essa webcam aqui, que vocês estão me vendo aí. Essa webcam mesmo que eu comprei. E ela é, eu acho que ela é boa, pra falar a verdade. Ela não foi tão caro também, com o preço de um webcam. Foi caro, assim, aqui estaria custando muito mais caro do que eu comprei lá. Ela é muito boa, pra falar a verdade, essa webcam. Ela tem autofoco, o que eu achei muito legal. E algumas coisinhas a mais aí, mas futuramente eu posso mostrar elas pessoalmente gravando com alguma coisa e pá. Bom, o que me der na telha, né? Então, obrigado galera, muito obrigado mesmo. Eu queria agradecer, apoiem o canal, porque isso incentiva e tal. E é isso galera. Vocês são feras, valeu. Iago falando e vazando aqui com... Max Gamer voltou! Pum! Fui! E aí